Pessoal, olha só, eu tenho uma barra de chocolate, duas barras de chocolate e três barras de chocolate. Olha só, essa primeira aqui é super currante e deliciosa. E essa daqui tem, sabe o que? Confete. Hum, delícia. Será que com sabor? E essa aqui tem uma embalagem diferente de todas, tem confete. Uau! Mas como que eu coloco primeiro, hein? Será que essa daqui crocante e deliciosa? Essa daqui que tem confete ou essa daqui que tem uma embalagem diferente, super legal, cheio de efeitos? Oi, Pedro! Uau! Você tem três barras de chocolate! Que incrível! Você me dá uma! Flávio! Que não! Mas por que, Pedro? Você tem três e eu não tenho nenhuma! Que é meio! Tudo bem! Eu não queria mesmo! Hum, tá bom, tá bom, vai! Hum, mas por que eu escolhi? Por que eu escolhi? Poxa vida! E agora tenho que arrumar um plano pra poder pegar uma barra de chocolate do Pedro. Ah, já sei! Tem uma sapista de corrida novinha e pedradora. Vou começar a brincar, ele vai escutar o barulho e vai vir aqui ver. E aí, eu posso pegar a barra de chocolate dele. Hum, boa ideia! Vamos lá! Oi, meu cabelo! Que bagulho é esse, gente? Parece de pista de corrida, de carrinho! Eu adoro pista de corrida! Vou lá ver, vou sim! Vou, vou! Vai, 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 vai! Uau, que legal! Não é? Muito legal, né? É muito legal! Posso brincar? Hum... Ai, Pedro! Por favorzinho! Tudo bem, eu deixo você brincar. É só apertar o botão aqui e o carrinho vai. Você pode colocar nos carrinhos. Não, vou colocar nos carrinhos. Não, vou colocar nos carrinhos. Vamos lá! Vai lá! Vamos lá! Esse primeiro, vai! Você consegue, vai! Eita, é! Não conseguiu mais esse aqui, vai conseguir! Vai! Para, você consegue, vai! Isso! Vai! Vai também! Vai, 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 vai! Vamos lá! Vamos lá! Vai, vai! Vai, vai! Deu super certo! Ai, meu Deus! Tem três barras de chocolate e todas são deliciosas! Qual que eu vou pegar? Acho que eu vou pegar essa daqui, que é de crocante e eu adoro! Deixa eu sair daqui correndo antes que o Pedro volte! Vamos lá! Mais, 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 mais! Pão! Pão, cadê você? Ela deve ter ido pegar meu chocolate! Eu vou lá ver! Ai, meu Deus do céu! Olha só! Bem como eu pensava! Agora eu só tenho uma e dois! Acho que isso é coisa da Pão! Vou lá ver! Ai, consegui pegar o chocolate do Pedro! Boa! Pão! Você pegou minha barra de chocolate? Ah, Tito! Eu? Eu não! Hum, então mostra a língua! Hum, então mostra as mãos! Viu? Eu parei que eu não peguei nada! Analisando... Analisando... É... Como foi você? Agora eu só tenho duas barras de chocolate! Ah, mas não tem problema não! Agora eu vou ter que escolher essas duas! Não, como que eu escolho? Como que eu escolho? Como que eu escolho? Ai! Tenho que arrumar um jeito de ir lá pegar as outras barras de chocolate do Pedro! Ah! Tive uma ideia! O meu iPad! Eu vou colocar vídeo novo do canal Pedro em Família! É o canal preferido do Pedro! Tem vídeo novo do canal Pedro em Família! Hum? É vídeo novo? Do meu canal favorito! Pedro em Família! Eu não posso perder isso! Eu vou lá, gente! É rapidinho! Ele vai escutar! Ele vai vir! Hum! Fíde novo do canal Pedro em Família! É! Está muito divertido! Uau! Posso pecar com você? Por favor, por favor, deixa! Ah, Pedro! Por favor, vai! Ai, tudo bem! Tudo bem! Pega uma cadeira ali! Viva! Muito engraçado, né? É! Está muito legal! Você pode segurar, eu deixo! Olha só! Uau! Olha só! Olha só! Deu certo! Eu sabia que ia dar certo! E agora? Qual dos dois eu vou pegar? Quer saber? Vou pegar logo os dois! Isso é muito legal, Pão! Pão? Cadê você? Ah, não! Ela deve ter ido pegar minhas outras parras de chocolate! Vou lá ver! Agora eu não tenho mais nenhuma parra de chocolate! E agora? Isso deve ter sido coisa da Pão! Pão! Você pegou minhas parras de chocolate? Quem? Eu? Eu não! E dá mais para a língua! Mostra as mãos! Eu falei que não havia pego nada! Poxa, agora eu estou sem barra de chocolate! Tadinho! Ele está chorando! Espera aí que eu vou resolver! Não, eu não quero falar mais! Pedro, olha! Você vai gostar! Foi! Minhas parras de chocolate! Onde é que você encontrou? Ah, fui eu que peguei! Mas assim, eu tenho um motivo justo para ter pego! Eu peguei porque você não queria dividir! E eu queria te ensinar uma lição! Que é importante dividir! Ah, tá bom! Então vamos dividir? Vamos! Vamos lá! Hum, esse aqui é para você! Esse aqui é para mim! Esse aqui é para a gente dividir! Que tal? Ai, eu adorei! Eu vou me dividir agora e comer! Vamos dividir! Ah! Vamos lá! Aqui, ó! Aqui! Vamos lá! Vamos dividir! Aqui! Aqui para você! E esse aqui é para mim! Vamos lá! Hum! Que delícia! Muito! Hum! Hum!